Fechonota, Marina e Zico, juntos com tantos amigos É, hoje tem mais uma aventura É, hoje tem mais uma missão Qual será o mistério? Vem a POP indicar Pra entender o mistério, todo mundo vai dançar Fechonota, bate palma Os amigos da Quintal Nós queremos uma pista O caso das entregas malucas Ai, tô ficando enjuvado Desculpa, Zico, foram os buracos E aí, você tá bem? Claro, eu tô bem, mas agora eu vou comer as minhas bananinhas Que graça tem andar de bicicleta se eu não tenho uma bicicleta Ora, borralas Ué, o que será isso aqui? Hum, o que será que tá escrito aqui? Hum, já sei pra quem devolver essa caixa Nossa, que bagunça! E cadê o moço das entregas? Ei, cadê o Zico? Ele não vem? Ele foi comer bananas Mas já devia ter voltado Agora sim, tá tudo arrumadinho Só falta... Entregar Oi, Fechonauta E aí, pessoal? E aí, Fechonauta, tudo bem? Qual é, Fechonauta? Você quer apostar a corrida de bike com a gente? É pra já! Acionando o modo ciclista! Então, é um, é dois, é... Opa! Opa! Acho que a corrida vai ficar pra depois Vamos abrir essa pop juntos? Agora vamos fazer como a pop Vocês precisam ajudar a gente a abrir essa pop Mais uma vez, pessoal! Boa! Conseguimos! Olha! É uma carta Ué, mas não tem nada dentro Será que a nossa missão é achar uma carta perdida? Figurinhas! E de animais! Eu adoro colecionar figurinhas Mas o que será que elas querem dizer como pistas da pop, hein? Temos um envelope vazio Um monte de figurinhas E uma a menos para nos ajudar nesta missão Onde será que está o Zico? Não sei! Mas a gente procura enquanto investiga A nossa investigação começa agora! Vamos lá! Agora a Banana Express começa suas atividades Olá, seu panda! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Olha só! Tem um presente pra você aqui nesse envelope Olha, eu preciso ir agora Mas se decidir comemorar Não esqueça de me chamar, hein? Olá, seu elefante! Esperando alguma encomenda? Sim, sim! E deve ser uma caixa grande Porque eu pedi bastante Estou ansioso! Uma caixa gordinha para um elefante Para um elefante elegante É isso! Ah, cadê meus amendoins? Olha ali! Uma carta perdida, Peixonalda! A carta está mesmo perdida, Marina! Aqui dentro não tem nada É só um envelope Igualzinho a pista da Poppy! Exatamente! E nesse envelope aqui Nós temos uma pista Um destinatário Deixa eu ver Aqui está escrito Quebradona Zebra Temos que ir até lá Falar com ela, Peixonalda Essa carta é sua? Será que agora é o meu pente? Mas espera aí O envelope está vazio Será que alguma promoção Compre um pente e ganhe um saco de amendoins? Querem amendoim? Não, muito obrigada! Ei, alguma cartinha para mim, Zico? Nenhuma cartinha de listras E nem de luvinhas pretas Por aqui, Dona Guaxinim Tem certeza? Absoluta, Dona Guaxinim! Doutor Jardim? Olá, Zico Pode entrar É rapidinho Só vim deixar a sua encomenda Obrigado, Zico Pode colocá-la naquela mesa, por favor Por que será que o Zico está distribuindo as entregas do parque? Que estranho Oba! Deve ser o meu aparelho de som Como chegou rápido? Ué, essa caixa aqui não é para mim Mais um bicho falando de encomendas erradas A zebra se queixou Depois o panda E agora o elefante É claro, Marina A pista da Poppy era um envelope vazio Que nos levou para a zebra Que nos levou para o elefante E todos eles tinham a mesma reclamação Esperavam uma encomenda e receberam outra É isso aí E eu sei o lugar de onde essa confusão pode ter começado Vem comigo, peixonalta Ei, e a minha carta chegou? Sinto muito, Dona Guaxinim Nem carta, nem caixa, nem telegrama Todas as encomendas do Parque das Árvores Felizes já foram entregues pela Banana Express Minha companhia Agora só amanhã Muito obrigada Ah, não fica triste, Dona Guaxinim Logo, logo eu trago sua carta Eu prometo Palavra de macaco Nós não sabemos quem fez as entregas Mas seja lá quem for, já terminou o serviço Puxa, Zico Até que enfim encontramos você Por onde você andou? Marina, peixonalta Apresento para vocês a Banana Express O novo serviço de entregas do Parque das Árvores Felizes Comecei hoje Acho que a sua empresa está mais para em Banana Express Parece também um bom nome Hã? Como assim? Em Banana Express? Por quê? O que eu fiz de errado? Então, Zico, parece que você fez algumas confusões na hora de entregar as caixas para seus destinatários Ora, mas eu não entreguei nada para destinatário nenhum Só para os animais Destinatário, Zico, é quem deve receber a encomenda Tem o remetente que envia e o destinatário que recebe Puxa, eu não sabia disso, não Aposto que você também não sabia que a sua confusão virou uma missão da Poppy Nossa! Agora que já descobrimos o que aconteceu, precisamos desfazer toda essa bagunça Mas e a pista das figurinhas? 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 Eu quero! Eu quero! Mas não tenho nenhuma para trocar Corais coloridos, Marina! É isso! O Zico desvendou a pista das figurinhas Mas o envelope vazio nos levou à confusão das entregas E as figurinhas dos animais representam a troca Ah, foi mal! Eu só estava tentando ajudar É que eu encontrei uma caixa E quando cheguei aqui, não tinha ninguém para fazer o trabalho E ele parecia tão fácil Não tinha ninguém porque o rapaz das entregas faltou, Zico A gente sabe que a sua intenção foi a melhor possível, Zico Bom, mas agora vamos dar um fim nessa confusão Eu já sei como fazer as trocas Obrigada por terem vindo, amigos Vamos desfazer esse mal-entendido Com a palavra, o seu pincacilgo Olha, recebemos no lugar do coçador de pescoços da minha amiga girafa Ela precisa muito dele Ah, então esse coçador aqui é da girafa? E este espelho aqui deve ser seu Ah, muito obrigado, fecha nota Eu estou procurando os meus amendoins Seriam esses? Epa, este aparelho de som aí é meu Oba, bambus E isso foi o que eu recebi Olha o meu pente Meu pente especial para crinas secas Mais alguém? Tudo certo, então? Alguém, por acaso, recebeu alguma carta que era para mim? Alguém aí recebeu a carta da guaxinim? Uma pop! Vamos abrir a pop juntos! Agora, de novo Eita, conseguimos! É uma carta! Zico, vem cá! Carta para você, dona guaxinim Não disse que ela ia chegar? Palavra de macaco Zico, não falha! Muito obrigada, Zico! Juntos nós somos de mais! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!